Olá, estamos de volta aqui na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com o intérprete de Libras, Bruno. E vamos dar continuidade à nossa temática? Falando sobre afetividade e acolhimento. Uma temática que foi sugerida por você, professor do AE. Muito obrigada pela sua participação. Continue fazendo a interação. É muito importante para aqui o nosso momento do Educa Recife. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre afetividade e acolhimento. Mas antes, onde você pode encontrar essas temáticas? Você vai encontrar na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, na TV Alep, diariamente, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h45 às 9h. E temos também a reprise das 18h45 às 19h, no canal 10.2. E também, desculpa, no canal do Educa Recife no YouTube. Vamos lá falar um pouco sobre afetividade. Falamos nos outros momentos. O que é afetividade? Eu coloquei que não é só, falamos aqui, que não é só atenção, amor, carinho. Existe o lado positivo e também existem as sensações negativas. É tudo que nos afeta. Então, está relacionado à afetividade. Então, como esse estudante está chegando na escola? E o acolhimento? Como é que se dá esse acolhimento? Então, você precisa, precisamos estar apoiando, precisamos estar escutando, precisamos estar amparando para que esse estudante volte à sua rotina pós-pandemia, que todas as famílias foram afetadas. Então, precisamos ter esse olhar com mais afetividade positiva, com muito mais acolhimento, para que a escola consiga fazer um trabalho de uma maneira mais satisfatória, mais significativa, acolhendo esses estudantes. Então, quando falamos da pedagogia afetiva, então, o que é que entendemos sobre essa pedagogia afetiva? Então, a pedagogia, ela precisa ser afetiva quando ela se preocupa com o estudante, com as emoções. Como é que esse estudante, ele está chegando à escola? Será que ele está totalmente feliz? Totalmente preparado para esse recomeço? Ou se ele está meio que mexido emocionalmente, triste, abalado? Essa pedagogia, ela vai ter esse olhar de afetividade. Ele vai estar dando importância ao que cada estudante, ele chega com aquela emoção. Nenhum estudante, ele vai ficar de fora desse olhar. A pedagogia afetiva, ela vem através das relações, da relação segura com a escola. Os estudantes na pedagogia afetiva, além de desenvolverem conhecimento cognitivo, desenvolvem a autoconfiança e a autoestima. Por que essa autoconfiança? Por que essa autoestima? Porque eles entendem que chegando naquele espaço, ele vai ser tratado com respeito. Se ele chegar triste, ele vai ser acolhido, ele vai ser percebido. Se ele chegar feliz, ele vai ter o seu trabalho levado em consideração dentro daquele contexto. Então, é um ambiente que ele vai se sentir seguro, onde vai ter profissionais preocupados em atender a sua especificidade, o seu momento, as suas emoções. Então, na pedagogia afetiva, os estudantes, eles vão se sentir dessa maneira. Aqui, olha, seguros, felizes, confiantes, mesmo que as emoções estejam em um momento triste. Porque ele foi acolhido, ele foi percebido, ele foi respeitado. Então, ele chega em um outro momento conseguindo participar, conseguindo ser visto. A pedagogia afetiva busca o desenvolvimento cognitivo por meio das interações afetivas, tornando a aprendizagem mais agradável, significativa, com o olhar para o estudante de uma maneira mais humana. Então, todos os estudantes, ele vai ser visto de uma maneira mais humana. todos ali vão entender que cada estudante, ele realmente tem o seu jeito, ele tem seu sentimento, ele vai trazer suas emoções, mas todos são iguais. Todos vão entender que precisa ser respeitado. E respeitar também o colega. Então, não é só o professor, professor, estudante. Não, é estudante, estudante também. Então, um vai estar cuidando do outro. Esse estudante, quando passou na portaria, o porteiro, quem estiver recebendo, vai ter aquele olhar afetivo. Ele sabe que se for na direção, vai ter aquele olhar afetivo. Então, é um espaço seguro. É um espaço que passa autoconfiança. Então, eles são extremamente estimulados a seguir de maneira correta. Mas, quando falamos de pedagogia afetiva, o que é pedagogia da afetividade? Para a gente entender melhor o que é pedagogia da afetividade. Falamos desde o primeiro momento o que é afetividade, é tudo que nos afeta. Falamos também do acolhimento, que é aquela escuta, que é você perceber que o estudante, ele passou alguma emoção triste, tinha incômodo e você parou, e você deu o atendimento necessário. Mas, pedagogia da afetividade, o que é que vem a ser? Vamos lá? Vamos entender melhor. É uma proposta pedagógica que motiva, incentiva, envolve os estudantes, sem que nenhum seja deixado de lado durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma proposta pedagógica. Então, todos que fazem parte da escola estão envolvidos nessa proposta. que nenhum estudante, ele pode ser deixado de lado. Agora, que isso, o estudante, ele aprende, isso na escola, e leva para a vida. Porque é interessante essa afetividade estar presente em todos os ambientes que eles vão conviver. Então, quando ele chegar em qualquer ambiente, ele entende que precisamos dar atenção, precisamos sim acolher. Então, essa pedagogia, ele traz essa proposta desse olhar humanizado. E não um estudante chegar na escola e está ali chorando, e daqui a pouco passa esse choro. É porque a mãe foi embora. E daqui a pouco passa. Não, não é assim. A pedagogia da afetividade, a pedagogia do afeto, ele vai parar, ele vai dar atenção. Por que está chorando? Então, ninguém chora do nada. Existe uma causa para aquele choro. Porque criança, o estudante, ele sorri de maneira muito natural, muito espontânea. Então, se está chorando, tem alguma coisa, alguma coisa está passando naquele momento. E muitas vezes, se não tiver aquele olhar de parar e de perceber, o trabalho na escola vai ficar comprometido, porque aquele estudante, ele vai ficar afastado, ele não vai se envolver. E no outro dia, ele não vai querer voltar à escola. Porque sabe que é um espaço que ninguém está se preocupando com ele. Então, quando ele é acolhido, ele já vai sair de ali motivado. E chega em casa e vai falar que a gestão, ou que a secretária, ou que a coordenação, ou que a professora, ou que o colega deu atenção, conversou e falou também de uma outra situação. Então, isso é a proposta da pedagogia da afetividade. A afetividade estimula o desenvolvimento do saber e da autonomia. Porque ele te deixa pronto para seguir. Ele te deixa pronto com confiança para participar. Então, ele não vai ficar se negando a participar, porque não conhece daquela atividade, do assunto, daquele momento. Pelo contrário, ele vai se sentir tão acolhido, que ele vai se sentir motivado a participar. A afetividade tem um papel determinante no processo de aprendizagem do ser humano, porque está presente em todas as áreas da vida. E é interessante que, independente que o estudante tenha deficiência ou que não tenha deficiência, eu já tive oportunidades de estar trabalhando com estudante com deficiência. E o que acontece? Eles participam e eles passam essa emoção. Eles ficam felizes. Então, eu estava trabalhando com um estudante que ele usava cadeiras de rodas. Então, ele não tinha os movimentos, ele tinha múltiplas deficiências. Então, o que acontece? Mas tinha um momento da leitura, o jornal. Então, todos os estudantes iam lá na frente e colocavam um jornal em cima do corpinho dele, que ele não segurava. Então, colocava o jornal e ele ficava sorrindo, feliz, participando. Então, eles participam e ele te dá esse retorno através das expressões. E todos os estudantes já faziam, já tinha ele na equipe. Então, quem é que vai ler agora o jornal do dia, a manchete do jornal, ou então a história do dia? Então, ele vinha com muita felicidade. Os estudantes já vinham trazendo ele também com a cadeira e colocava e ele ficava ali na frente, participando e não se negava. Quando chegava em casa e a mãe sempre fazia comentário que ele gostava muito da escola, gostava muito de participar, porque ele estava o tempo todo fazendo parte do contexto que estava sendo oferecido ali. E no atendimento também não era diferente, porque as expressões, eles conseguem te passar as informações, ele consegue passar e está gostando, mas também tem um momento que ele chegava e não queria participar. E a mãe dizia assim, ah, ele hoje nem queria vir para a escola, porque ontem foi dormir tarde, assistindo um filme com o tio e não queria vir para a escola. E ele já fazia aquele rostinho, aquele biquinho assim, mas aí era envolvido, não, você vai, hoje quem vai ler é você. E ele levava e daqui a pouco ele já estava tomado com outras emoções. Então, a afetividade, o acolhimento, não é só o professor e o estudante, é o estudante com o estudante também. Então, isso traz autonomia, traz autoconfiança e eles conseguem ter um desenvolvimento de maneira muito assertiva, de maneira muito significativa. é importante para o estudante com deficiência e o estudante também sem deficiência, porque todos crescem e aprendem a lidar com isso. Quando chega em um outro espaço, em uma outra escola, na hora do intervalo, era interessante, porque ele mesmo, na cadeira, os estudantes começavam a correr. Agora, isso também a mãe vivia estimulando, estimulando, porque tinha já uns colegas que tinham vindo de outras salas com ele e diziam que na hora de brincar, aí tinha que sair empurrando ele e ele saia gritando e fazendo muito, participando de maneira, isso é viver. Isso é você estar trabalhando, oferecendo as mesmas emoções. Agora, aquele estudante que chega triste e porque está triste vai ficar ali no cantinho, não é esse modelo de pedagogia afetiva. A proposta não é essa. A proposta é não deixar nenhum estudante de fora. Então, nesse momento que estamos vivendo, é tempo de fazer parte da vida das pessoas com acolhimento. Precisamos cuidar das pessoas com empatia, resiliência, amor, esperança, ética, responsabilidade, segurança e solidariedade. Porque todos nós precisamos dessa afetividade, de saber o que é que está afetando o outro. Será que o outro veio para aquela escola, para aquele momento? Será que está bem? E se não está, o que é que você pode fazer para melhorar esse momento? Então, a escola precisa precisa desse olhar, precisa estar acolhendo esses estudantes e afetividade e acolhimento para todos. Eu espero que você tenha gostado do nosso tema, desses nossos três momentos. Obrigada a você que participou até esse momento e eu te aguardo na nossa próxima temática. Tchau, tchau! 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 Tchau!